Fala galera, chovem na área para mais uma dica massa para vocês. Hoje nós vamos dar continuidade à parte de separação de misturas. Hoje nós vamos falar sobre separação de misturas heterogêneas, beleza? Aproveite e se inscreve no nosso canal e ative o sininho, tem muita novidade boa aí para vocês. Valeu, pegue seu material que já vai começar. Galerinha, hoje nós vamos falar sobre os métodos de separação de misturas heterogêneas. Os métodos mecânicos, que não vão trabalhar com processos de transformação físico-química. Se liga, existem alguns processos principais e eu vou trabalhar com eles agora com vocês, tá bom? Vamos fazer em separado, eu vou dividir eles em blocos para ficar mais simples. Vamos lá então. As primeiras misturas nas quais nós vamos trabalhar com a separação são as misturas entre vários sólidos, tudo bem? Se você tiver vários sólidos, quais são os processos que você vai utilizar para separá-los? Então vamos lá, vários sólidos. Primeiro processo, nós chamamos de flotação, tudo bem? O que é a flotação? Flotação é quando você tem dois sólidos e eles possuem densidades ou pesos diferentes, tá? E aí você adiciona um líquido de densidade intermediária. Quando você adicionar esse líquido de densidade intermediária, um dos sólidos vai ficar na superfície e o outro vai ficar no fundo. É como se eu pegasse ali serragem e areia. Estão misturados, eu coloco a água, quando eu coloco a água a serragem vai para cima, né? Ela vai boiar porque ela tem uma densidade menor e a areia vai para o fundo. Sacaram a ideia? Então esses dois aí são conhecidos, né? Esse processo de separação é conhecido como flotação. Tranquilo? Outro processo também utilizado para separar dois sólidos é o processo de levigação. Esse processo é utilizado no garimpo, né? Teve até esse acidente, que eu não sei nem se foi acidente, acho que é melhor tratar como crime, né? Não sei como é que o pessoal pode definir, mas lá em Brumadinho, né? Com a barragem que foi rompida lá. Então assim, essa parte do garimpo, da extração de minério, se for determinado minério, por exemplo, ouro. A gente usa esse processo de levigação. O que é a levigação? É você ter uma mistura de sólidos, onde um deles é mais leve e quando você passa uma corrente de água ou de um líquido, essa corrente vai levar o mais leve e permanece o que é mais pesado, o que é mais... tem uma massa maior. Então esse processo é comumente utilizado no garimpo, tá? Por exemplo, extração de ouro. Você vê muito garimpedo lá no rio com aquela bacinha, passando a água, tentando achar a pepita, né? O minério. Então levigação, pela ação de uma corrente de água ou corrente de um líquido, você leva o que for mais leve e permanece o que for mais pesado. Tranquilo? Ah, só um detalhezinho. A gente falou de flotação, ela também pode ter outro nome, tá? Sedimentação fracionada. A gente usa esse nome também. Beleza? Nós temos também um processo de separação de sólidos que é conhecido como peneiração. Esse processo também pode ter outro nome. A gente chama ele de tamização. Então você usa peneira também, pode ser chamada de tamiza. O que é essa peneiração? Você tem uma peneira, você conhece, peneirinha aí. E aí, o que você vai possuir? Você possui sólidos de tamanhos diferentes, que ao passar essa mistura na peneira, o de tamanho menor vai vazar e o de tamanho maior vai ficar na peneira. Separou os dois. Tudo bem? Bem simples, né? Esses três últimos agora são bem simplesinhos. Nós temos também um processo chamado de catação. Catação. Antigamente, por exemplo, quando eu era menor, às vezes minha mãe comprava o feijão e ela pedia pra eu catar o feijão. O feijão vinha com muita impureza, pedra, esses negocinhos. Então ela jogava o feijão na mesa, ó, cata aí o feijão. E eu tinha que separar esse feijão, separar o sólido que me interessava do que não me interessava. Esse processo é um processo de você ir catando o que te interessa. Por isso o nome de catação. Tranquilo? E o último de separação de dois sólidos, né, de vários sólidos, é a separação magnética. Cara, separação magnética é você fazer o uso de um mima pra separar o que possui propriedades magnéticas do que não possui. Por exemplo, imagina o cara que tá ali numa torneadora, ele tá trabalhando sempre com um corte ferro, limalhar a ferro e tá caindo aquele pó de ferro lá no chão. Ele pode utilizar aquilo ali pra outro fim, derreter, fazer outra peça, ou que seja, pra fazer outro tipo de processo. Agora imagina, como é que ele vai separar isso? Da sujeira que tá no chão, da terra e tudo que tá lá, as impurezas. Bom, uma das formas de separar é a separação magnética. Ele aproxima um imã e aí ele vai conseguir separar só o que tem propriedade magnética, só aquele metal que tem propriedade magnética. As impurezas vão permanecer. Então a separação magnética é por meio da magnetização, mas do magnetismo, tá? Eu vou separar o que tem propriedades magnéticas do que não tem, beleza? Nós temos processos também que vão separar agora vários líquidos. Então a gente trabalhou com vários sólidos, agora vários líquidos. Vários líquidos nós temos basicamente dois, que são a decantação com sifonação e a decantação em funil. As duas vão trabalhar com repouso, repouso da mistura. Vamos entender isso? Imagina que você pegou ali uma mistura água e óleo. Pode usar esse exemplo nos dois processos, tá? Água e óleo. Na decantação com sifonação. Imagina que você colocou em recipiente a mistura água e óleo. Você vai deixar um tempo lá parado em repouso. Vai separar. O óleo vai pra cima e a água vai pra baixo por conta das diferenças de densidade. No caso da separação na decantação com sifonação, após o repouso e a separação dessas duas fases, você vem com um tubo de borracha flexível, que a gente chama de sifão, e por meio de diferença de pressão, você suga uma dessas fases, separando o óleo da água. Essa é a decantação com sifonação. Já a decantação em funil, você tem um funil que possui uma abertura embaixo, controlada por uma torneira. Você coloca a mistura dentro do funil. Deixa ela em repouso. Após a separação, você abre a torneira, fazendo com que a fase que está embaixo desça e seja separada da fase de cima. Então, no caso, depois que separar o óleo da água, você abre a torneirinha ali embaixo pra fazer com que a água desça e seja separada do óleo. Bem simples, né? Então, decantação com sifonação a primeira, decantação em funil a segunda. Beleza? Agora nós vamos trabalhar com as fases, ou melhor, com as misturas entre sólidos e líquidos. O primeiro processo que a gente pode utilizar, a gente já explicou, que é a decantação com sifonação. Se você tiver um sólido misturado em um líquido, se você deixar aquela mistura em repouso, você vai notar que o sólido vai pro fundo, o líquido fica ali separado, através de um sifão você consegue separar os dois. Então, essa é bem simples, tá? Bem tranquila. Outro processo que a gente utiliza pra separar o líquido do sólido é o processo de centrifugação. Cara, esse a gente utiliza... Deixa eu te dar um exemplo. Por exemplo, pra retirar ou separar... Retirar não, perdão. Pra separar, por exemplo, o líquido, a água, da polpa de fruta do suco. Se você utiliza esse processo de centrifugação, que é colocar em uma centrífuga e rodar pra acelerar o processo de decantação. Basicamente, a centrifugação é isso. É você pegar esse processo de decantação, que demoraria muito tempo, e por meio de uma centrífuga, acelerar esse processo. Então, centrifugação é basicamente a aceleração do processo de decantação. Aí um exemplo é aquele suco que você faz na sua casa lá com a polpa de fruta. Se você colocar em uma centrífuga, você percebe que vai separar a parte da polpa, da água, do líquido, do restante. Beleza? E por fim, quando você vai separar o sólido de um líquido, nós podemos usar a filtração. Cara, a filtração é comum. Vamos pegar um exemplo aí de filtração. Por exemplo, a do café, né? Você filtra o café. Só que aqui, a gente vai trabalhar com dois tipos de filtração. A filtração comum, que basta você pegar o filtro, colocar lá no funil, e aí, no funil de Buchner, no caso, ou no funil comum, e aí você despeja a mistura e essa mistura vai sendo filtrada. O sólido fica no filtro, o líquido desce para o recipiente. Essa acontece mais lenta, mais gradativa, tem que ter ali uma atençãozinha com o tempo. Já a outra forma de filtração, que é a filtração à pressão reduzida, que alguns livros dizem a filtração à vácuo. Não, pressão reduzida. A filtração à pressão reduzida é você acelerar o processo de filtração. Então, você liga no aparato que vai embaixo ali, que é o kitassato, você conecta a ele uma bomba de pressão reduzida. Essa bomba reduz a pressão no recipiente abaixo ali, no recipiente coletor do líquido, e faz com que essa filtração seja acelerada. É como se acontecesse... Como não? Acontece uma sucção do líquido. Então, acelera esse processo de filtração. Tudo bem? Então, sólido e líquido é isso. Para finalizar, vamos falar das misturas, mais duas subdivisões. As misturas entre fases gasosas e sólidas e gasosas e líquidas. Como é que eu separo? Basicamente, gasoso e sólido é o repouso. Você vai aguardar que a fase sólida vai precipitar e o gás permanece. Exemplo, a poeira no aeroatmosférico. Já viu quando você está lá no quintal, numa roça e tal, passa aquele redemoinho, aquela coisa, sobe aquele poeirão. Passa um tempo, a poeira não começa a baixar? Pois é, é um método de separação. Aquela separação acontece apenas aguardando ali em repouso. Beleza? Então, simples assim. E nós temos a separação dos gases em relação aos líquidos. Quando você tem uma mistura entre um gás e um líquido. Como é que você promove a separação? Por meio do aquecimento. Quando você aquece, você espelhe o gás do líquido. Pensa aí num refrigerante quente, numa cerveja quente. Se estiver quente, o gás é diminuído. A concentração do gás ali no líquido é diminuída. Então, com o aumento da temperatura, você consegue promover a separação dessa mistura. Galera, espero ter ajudado vocês. Hoje nós vimos, então, os métodos de separação das misturas heterogêneas. Os métodos mecânicos. Dá aquela revisada, resolve os exercícios sobre esse assunto, ele vai aparecer para você e você vai acertar. Tranquilo? Aproveita, acessa as nossas redes sociais e já deixa o seu like lá. Tem muita novidade boa rolando lá também, tá? No Insta, no Face, em todas as nossas redes, tá? Se você tiver alguma dúvida, comenta aqui embaixo. Os nossos textos estão disponíveis e nós também para tirar as suas dúvidas. Tá ok? Muito obrigado e até a próxima. Valeu demais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho